MÚSICA MÚSICA Olha aqui a Yamaha XTZ 250 Lander A Lander mudou bastante no comecinho de 2019 A Yamaha meio que fez uma fusão entre a anterior Lander E a Teneré que foi descontinuada então naquela época Eu jurava que vinha a Teneré 700 logo em seguida pra gente Mas não veio um pouco por causa que o ano passado foi aquela maluquice da pandemia Mas tá aqui a Lander e ela é uma moto bem legal Uma das poucas trails puras que sobraram no mercado brasileiro Sobrou ela, a XRE 300 e a Royal Enfield Himalayan 410 Ela e a XRE 300 já foram mais trails A XRE 300 era derivada da Tornado 250 Que era mais trilheira Ela tinha mais suspensão Ela tinha uma posição, uma pegada mais esportiva E é o mesmo caso com a Lander Tá vendo o seu anterior que era também mais trilheira Mais fora de estrada Essa daqui é mais adaptada para a estrada Ela tem um tanque maior Um tanque bem grande de que lhe dá uma autonomia muito boa Ela tem um tanque de 13.6 litros Como ela faz entre 20 e 30 Se você for muito na casquinha, um pouquinho mais de 30 Esse negócio de consumo varia muito, você sabe disso né Varia do tipo de combustível que você usa, da maneira como você guia Mas em geral é isso Entre 20 e 30 km por litro dá para você rodar um montão com a sua moto E ela é boa de estrada Ela tem um peso bom Ela é leve o suficiente para ser maneável numa entradinha fora de estrada Mas também é boa, estável o suficiente para você encarar a estrada Não tem uma velocidade de cruzeiro muito alta Por quê? A partir dos 110 km por hora Ela já começa a... você começa a achar que você está forçando a moto A rotação começa a subir demais Ela até vai um pouco mais que isso Mas é bom você ter uma margem para uma fuga, uma ultrapassada Então velocidade de estrada dela é entre 100 e 110 km por hora Não é muito alto Algumas estradas no estado de São Paulo, por exemplo Permitem que você ande a 120 km por hora de máxima Então ela já vai sentir um pouquinho de falta de velocidade final Talvez uma sexta marcha, ela não tem um câmbio de cinco marchas Resolveria esse problema Não dá para saber, isso aí depende A moto pode ter menos marchas e ser mais desmultiplicada, mais alongada Ela é naturalmente mais curta de relação de transmissão final Do que a versão Phaser 250 Que é uma moto então essa sim, sem nenhuma pretensão fora de estrada Voltada unicamente para o uso em estrada e em cidade Então tem uma relação de marcha mais alongada O conceito Trail é isso Essa moto custa de preço de tabela agora no site da Yamaha R$ 19.200 Com frete que vai variar de estado para estado Essa moto você vai pagar entre 20 e 21 mil reais Aí no preço final na boca da concessionária O motor dela é o tradicional, todo mundo já conhece Aquele motor revestido de Nikasil Que é uma substância legal Que dá maior durabilidade no cilindro É um motor flex Usa álcool e gasolina É um motor de um só comando de válvula No cabeçote duas válvulas Uma de admissão, uma de escape e refrigerado A ar e óleo Tem 249 centímetros cúbicos de cilindrada E desenvolve 20.7 cavalos de potência a 8 mil RPM A potência com álcool não muda quase nada Muda de 20.7 para 20.9 Ou seja, 0.2 cavalo Que na vida real, na diferença Na mão você não vai sentir diferença nenhuma O torque é igual para o combustível Tanto faz se o combustível é álcool ou gasolina Você vai ter sempre um torque máximo A 6.500 rotações De 2,1 quilograma força a metro É legal, é bom 2 quilos é suficiente A menos que você ande super carregado Ela tem acessórios Na concessionária, você pode botar o Forges Top case, sei lá o que Ela vai ficar mais pesada Ela pesa líquido Ela pesa a seco 153 quilos É bom, é uma moto leve É uma moto ágil As suspensões, como eu falei para você Elas tem 22 centímetros na frente E 20 centímetros e 4 milímetros na traseira Na frente é um garfo convencional Sem regulagens Atrás é um monoshoque com link Que a Yamaha chama de monocross É legal, esses links funcionam como uma alavanca Aquele sistema de fulcro e apoio da alavanca Que você desmultiplica a força É bem legal Muitas outras motos usam também A Lander utiliza um bom sistema Numa balança de aço tradicional E um chassi de berço semiduplo Ou seja, embaixo do motor ele é duplo E logo na frente ele se une Num eixo só, uma viga Que vai lá na frente, no canote Ela só tem freio ABS na frente O que é uma tendência Nas motos de até 300 cilindradas Onde não é obrigatório o uso do ABS Nas motos acima de 300 cilindradas O uso do ABS é obrigatório Na frente é um disco de 245 milímetros E atrás também é um disco Só que um pouco menor De 203 milímetros 20 centímetros de diâmetro Os pneus são muito bons Metzeler Tourance É um 8090 21 Aro 21 na frente E já mostra que a moto Tem uma vocação off-road E um 12080 atrás Em aro 18 A motinho é bem legal Ela tem uma dirigibilidade muito boa Uma posição que te permite pilotar em pé Numa eventual brincadeira fora de estrada Ela não é uma moto Para você enfiar numa trilha pesada Até porque, por exemplo Aquele paralamanha na frente Colado na roda Se a roda encher de lama mesmo Ele vai travar ali Então ela não é uma moto Exclusivamente off-road Mas ela permite com muita facilidade Até pelo aro 21, 18 atrás Que você se enfie Muita alegria fora de estrada A distância do chão também ajuda isso São 27 centímetros do chão Que permite você não ficar batendo o fundo em pedra O que é perigoso para furar o cárter E você ficar sem óleo e sem motor Ela faz bastante boas curvas no asfalto E é uma moto muito estável e muito segura Eu gosto Eu acho que é claro Que é uma economia de escala Nas montadoras Mas eu gosto da adoção Do freio dianteiro de ABS Porque, na verdade É quando a frente escapa Que você vai para o chão A tranceira você controla Inclusive no fora de estrada Você precisa derrapar a traseira Em muitas condições Um ladeirão de terra solta, por exemplo Você precisa desligar o freio traseira Muito bom É isso Espero que vocês tenham curtido Mais essa Yamaha Que a gente trouxe aqui Para o nosso canal Moto Primo TV Assine o nosso canal E acione o sininho de notificações Para que a gente possa estar levando Esse papo legal sobre moto Toda semana Valeu?